Você vai fazer a feira na quarta da frutaria do sítio, pois já é amanhã, isso mesmo, nesta quarta, venha conferir nossas promoções, temos alface, chinho verde, machixe, limão, laranja, pimentão, pimentinha, pepino, melancia e muitos outros. Temos também óleo de soja ABC 900ml, a 6,69, a chocoartado Todd 200ml, 6,99, pois já é amanhã, isso mesmo, nesta quarta, quarta do verde, mercantil e frutaria do sítio, rua 13 de maio, próximo ao projeto Mais Amigos, bairro Imperial. Quarta feira, você vai fazer a feira na quarta da frutaria do sítio, pois já é amanhã, isso mesmo, nesta quarta, venha conferir nossas promoções, temos alface, chinho verde, machixe, limão, laranja, pimentão, pimentinha, pepino, melancia e muitos outros. Temos também óleo de soja ABC 900ml, a 6,69, a chocoartado Todd 200ml, 6,99, pois já é amanhã, isso mesmo, nesta quarta, quarta do verde, mercantil e frutaria do sítio, rua 13 de maio, próximo ao projeto Mais Amigos, bairro Imperial.